Boa noite do Inocêncio É um prazer estar aqui Depois Depois de 3 anos de toca do forró É o primeiro toca do forró que a gente faz Fora do estúdio Na terra do forró Queria agradecer Em nome Em meu nome, em nome do Francisco Barbosa Todo o pessoal da Rádio Serra da Capivara A acolhida que nós tivemos aqui Por parte de todos Da Prefeitura Municipal Em nome do Prefeito Inocêncio Leal Parente, da Câmara de Vereadores E de todos Os inoceninos Um, que dois, que três, que quatro Tira o pé do jeito Riquelme, Riquelme E aí, CDS Para Davi Tech Separa 10 Vai, vai, tá gostoso É, é bem gostosinho Ela se depende pra alisar seu Vai, vai, tá gostoso Olha que é bem gostosinho Ela se depende pra alisar seu Eu gosto de sair Com a minha namorada E bebele E madrugada Mas quando chego em casa E vejo ela cansada Deitada no sofá pra tirar uma Enquanto ela Eu cuido do bichinho Do alô, bomboia Te fazendo carinho O cão é costuma E dando luz em NAD Só tem avião Vai, 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 vai Bora, pega papel É, é bem gostosinho Ela se depende pra alisar seu Olha que vai Tá gostoso Olha que é Bem gostosinho Meu velho Sabe esse tom, papai Vai, vai Olha que vai Tá gostoso É bem gostosinho Ela se depende pra alisar seu Cadê o velho, tá gostoso Olha que é Bem gostosinho Ela se depende pra alisar seu Tem mais um aí Vai, vai Revelação 2006 Em Fortaleza É o cacho mais famoso do Brasil Cês conhecem O começo é diferente Nossa música é a mesma Para fora do Cintião Darum, darum, dê 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 Tô preparado pra tudo Só pra não perder você Para, Zé Cantão Silva Mala, meu patrocato do papel Taca a mão no Zói Taca a mão no Zói Taca a mão no Zói Que ele estava esperando outra coisa Taca, Carreiro Fala, meu Eu tô sentindo você tão diferente Você diz pra não se preocupar Que não tem nada a ver com o amor da gente E eu fico querendo acreditar Mas eu sei que tem algo acontecendo Dá pra ver No seu jeito de me olhar Toda vez que você Fala comigo sem motivo Já vem logo brigar Toda vez que você Fala comigo sem motivo Já vem logo brigar Eu não sei o que fizeram com você Eu só sei que você Tá diferente Não querendo acabar com o amor da gente Você inocente Que não vê Eu lutei visto E tudo por você Deveu pra fazer amor Minha querida Se precisa Darei a minha vida Qualquer coisa pra não M analogia Darum Nanonger Maranhão Alô, Rebeca, parabéns, hein? Daí, Jamila, Vanessa, Mane Vai, rasga a baleia O baleia rasga o Alex Mota, costura Procedindo com você, tá, tá, me pera de você Pra não ser, pra é algum par que não tem nada ali Olha que eu fico querendo acreditar Mas eu sei que tem algo acontecendo, dá pra ver O seu jeito de me olhar toda vez que você Fala comigo sem motivo, já vem logo brigar Toda vez que você, esse é meu vocal Já vem logo brigar Eu não sei o que fiz, saio com você Só sei que você, tá diferente, não queremos acabar com a boa da gente Só sente que não vem, eu lutei, fiz de tudo por você Deu meu pra fazer a mão Eu tô dozendo pelo seu mérito, a minha vida Qualquer coisa pra não perder você Darum, 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 darum Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desse Se meu carro fosse pra nada É não Olha que darum, 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 darium E aí